Um pedacinho de terra Eu vivo aqui sossegado Neste mundo encantado Meu céu é aqui no chão Meu rancho feito de palha Onde guardo a minha astralha Contemplo da minha rede Obras da mãe natureza Um espetáculo de beleza Enche os meus olhos de verde Vem água fresca da mina Descendo entre as colinas Caminhando para o mato Vai rolando o murro abaixo Junta as águas do riacho Formando um lindo regato Me banho na queda d'água Que me abraça e me afaga Massageia e faz carinho Momento puro depressa Descanso, fojo, estresse Voa igual um passarinho Vai a tarde e chega a noite Sopra a brisa e leva a soite Eu me rendo a calmaria Adormecido e sonhando No sonho vou abraçando Minha saudosa Maria Surge a luz da lua cheia Toca meu rosto e clareia Invadi minha janela Desperto e pego a viola Saio do rancho pra fora Então converso com ela Lua cheia Lua cheia Lua cheia Lua cheia O sertão meu te adora Me deixe seu endereço Caso você for embora Venha aqui me visitar Vou morrer de cada dia Um dia desse me traz As lembranças de Maria Lua cheia Sou lua cheia O sertão meu te adora Sou lua cheia O sertão meu te adora Me deixe seu endereço Caso você for embora Venha aqui me visitar Venha aqui me visitar Vou morrer de cada dia Um dia desse me traz As lembranças de Maria As lembranças de Maria Legenda Adriana Zanotto